Salve, salve galerinha do meu canal. Bom dia, boa tarde e boa noite. Aqui quem vou falar era hoje o motovog oficial falando direto da cidade de Palmeiras dos Índios, Alagoas, Brasil, família, fazendo aquele motovogzão raiz, indo agora para um encontro de motociclistas aqui na cidade de Palmeiras, vai ter um encontro aí, benção de capaceta, não lembro o meu nome, né, é um festivo católico, né, e aí vai ter vários motociclistas, na verdade já está acontecendo, né, e eu estou indo agora ao encontro do Valmir, né, do canal Valmir da Pop 110i, o grande Valmir, né, convidou para ir também, o Bruno foi para um evento hoje de manhã, logo cedo, para um motofest, também não lembro mais o nome da cidade, tá, é normal eu não lembrar do nome da cidade, era hoje, isso não era hoje, né, mas vem junto comigo nesse passeio, desde já grato a todos os inscritos que estão aqui no canal, que estão somando, interagindo com a gente, se gostou do canal, já deixa aquele like, fortalece aí a gente com aquele comentário, compartilha os vídeos para que mais pessoas possam estar aqui somando, interagindo com a gente e desde já esse humilde e pequeno motovlog agradece de coração, família, é família, quem disse que não? Vai vir muita novidade, a partir do próximo vídeo, vai ser a grande aventura, onde eu saí da cidade de Barcelona, no estado do Rio Grande do Norte, sentindo a cidade de Palmeiras dos Índios, Alagoas, a cidade na qual eu estou convivendo, morando, temporariamente, peguei um contrato aqui de três meses, né, graças a Deus por isso, onde vai me estabilizar aí um pouquinho financeiramente, que vai poder patrocinar minha viagem, dar continuidade à minha viagem, depois dos três meses, eu vejo qual rotina eu vou tomar, se eu volto para o Rio Grande do Norte, ou se eu subo para o Sul, né, então dois projetos, dos dois, um, a experiência que eu estou pegando aqui vai servir, experiência para mim, com certeza, entrar no mercado de trabalho, é mais uma para o meu currículo, mais uma inovada e reforçada boa, né, que eu não tinha. Eu estou gostando do que estou fazendo, né, graças a Deus ter dado certo, já estamos aí há duas semanas no trabalho, no trampo, desde já deixo aqui o meu agradecimento ao Bruno do canal Colecionador do KM, foi o irmãozão, foi o cara que me indicou, que levou meu currículo lá, né, e fui convidado a fazer um estágio junto com outro, com outra pessoa e nesse estágio, eu fui convocado, né, infelizmente o outro não, só era uma vaga e deu certo para mim, graças a Deus por isso, muito feliz com a oportunidade que estão me dando, com a confiança que estão dando a minha pessoa, muito bom isso, e é isso aí, então esse vídeo vai ser um vídeo que eu vou soltar aleatoriamente, né, antes do vídeo que eu vou estar saindo de Barcelona, da grande aventura, esse vai ser um vídeo que vai sair junto com uma chamada de vídeo que eu vou fazer, chamada de vídeo não, um vídeo de chamada, né, de convite a você estar vindo aqui acompanhar essa aventura, e desde já eu agradeço, valeu família, vem junto comigo nesse encontro de motociclismo, vai ser um passeio massa aí, dizem que vai encerrar lá no Ordo do Cristo, que é lá em cima lá, muito bonito o paisaginho, vocês já viram aí, cansado de ver nas minhas redes sociais, estou sempre posteando, né, no meu Instagram, e agora que eu não lembro onde é, ele falou, Rodolvera Federal é aqui, vamos aguardar, né, vou ligar para ele, e isso aí, estou sempre posteando aí nas minhas redes sociais, lógico, sempre colocando aí os melhores imagens aqui da cidade de Palmeiras, e lá em cima realmente tem um paisagismo muito top, muito bonito pessoal, olha o Porto do Sol ali, cara, esse Porto do Sol visto ali em cima é massa, viu, mas eu fiz um rios, infelizmente o telefone não ajudou muito, né, mas fiz, vou dar uma parada aqui, tirar para fora da pista, sacanagem, o cara para no berço da Federal desse jeito, hein, deixa eu sair mais fora aqui, o problema é que aqui está cheio de formiga, cara, olha o Val já cozinha, está descendo aqui, parou aqui os motociclistas aqui, pedindo informação para saber onde era o santuário Freio de Aminhão, eu digo, meu amigo, eu estou mais perdido do que vocês, viu que eu também não sou daqui, mas eu vou descer aqui sentido, eu vi eles descendo aí, até fiz um history aqui com as naves paradas, eu estava esperando o Val me responder, mas o Val me demorou a responder um pouco, vou descendo aqui devagar aí, se não for eu volto, eu estou de pé mesmo, olha a nave, tá piscando esse geringonso, tá piscando, não está gravando, né família, eita Jesus, que paisagismo top, eu vou lá, vai as naves lá, eu vou parar, eu acho que eu estou errado, vou parar, vou parar para falar com o Val me, peraí, viu, que pô do sol massa da pílula, vamos lá, voltando, ele disse que era lá na frente, vamos dar descendo, vamos dar descendo, está piscando de novo, está piscando novamente, está gravando, não é papai, vamos nós ali para o encontro motociclístico, eu não vou dizer o nome do encontro, que eu não lembro, mas, é um, deram o nome de benção dos capacetes, acho que é esse o nome, eu não me, eu não lembro de nada, eu sei que eu estou na terapia, nesse paisagismo top de Alagoas, surreal, como diria Murat, contra o sol lindo demais, os raios solares ali, olha, atravessando as nuvens, tudo verdinho, no melhor lugar do mundo, Palmeiras dos Índios, Alagoas, hashtag partiu, e fui família, vamos, terapia à vista, eita papai! Alagoas, alagoas, alagoas! Alagoas, alagoas, alagoas! Alagoas, 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 al Olha aí pessoal, se inscreve lá no canal do nosso irmãozinho aí ó, Valmida 110i, grande youtuber, satisfação meu querido, obrigado pelo convite, vamos embora, vamos fazer racha aí, vamos embora para a terapia, chama! E é isso aí, deu trabalho, mas o homem me encontrou, a barca mesmo ficou bonita viu, rapaz, é isso aí família, investindo no canal, o canal dele está crescendo também, está evoluindo com força, tem muito conteúdo bacana no canal do Valmir, assim como também no canal do Bruno, colecionador do KM, assim como também no canal do nosso irmãozinho Motoka Viçosa, grande Motoka, é uma figuraça, né, obrigado Motoka! Motoka está sempre me recepcionando muito bem na casa dele, deu um caralho em mim que eu estive na cachoeira, lá em Viçosa e não fui na casa dele, mas infelizmente aconteceu um imprevisto lá, foi um incidente que vocês já sabem, né, no celular, eu tosse o pé, enfim, quase aconteceu o pior, mas graças a Deus ficou só nos danos materiais e não tive como ir na casa do Motoka, não tinha condições, mas é isso aí, vamos embora para esse encontro do motociclismo, Chega lá, eu volto com mais vídeos, valeu? Chama! É isso aí família, acredito que já está chegando no próximo já, estou vendo o Luz explicando, eu acho que é o deve ter o apoio do pessoal do trânsito, né, com certeza, beleza? É, a gente tem apoio com força, não? A luz motociclista vai chegar, tudo da Porsche, né, Vamos entrar? Vamos entrar? Sim Tchau, tchau. Eita, é isso aí família, a imagem do Feidaminhão ali na frente, acho que a motociclista, a motociclista deve sair agora, que terminou aqui, daqui a pouco eu volto, é isso aí família, cheguei um pouco tarde já no fim da missa aí, os motociclistas já estão preparados para sair para a motociclista, só as naves aí, eu vou tentar gravar. Vou tentar gravar o comboio saindo, tentar pegar o comboio saindo aí, ver se eu consigo gravar a galera saindo né, então... Olha pessoal, nós iremos agora neste momento em direção ao cicloário da Mãe do Antônio, iremos a sexto reto, vamos continuar o ponto do som, para que todos os anos nós podemos fazer esse passeio, né, com os nossos motociclistas no destino, a cidade de Palmeira dos Índios. Obrigado a nossa Polícia Rodoviária Federal, SMTT, obrigado a presença do Prefeito Júlio César, obrigado a todos vocês, o nosso carinho... Para que esse evento possa acontecer na mais tranquila, pai, se Deus quiser, dá tudo certo. Lotiagão, vamos embora, partiremos neste momento, até a cidade de Palmeira dos Índios, em que os nossos motociclistas... É isso aí família, a motociclistas saindo agora aqui, sentindo a cidade de Palmeira dos Índios, né, vão direto para o Porto do Cristo, pegar o Porto do Sol... Pega a minha braba só as naves aí, viu, ó o Valmir da 110 aí, ó, telegrafista invocado, né... Obrigado! Minha moto está na reserva, espero que dê certo, bora Valmir, bora Valmir! E é isso aí família, aqui estamos nós... Na moto Romaria... Não sei se o nome é esse aqui em Palmeiras, mas eu vou chamar assim, só as naves aí, cara... Algo muito bonito, um evento muito bem organizado... Cara, que massa, que massa... A última vez que eu participei de um evento desses, foi na cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte... Indo para a cidade de Canindé, né, que foi justamente realmente na moto Romaria, né... Não é o caso aqui, tem outro nome... Eu estou chamando de moto Romaria porque é um evento católico... É, saíram ali do... Da imagem do Frei Damião, né... Mas, estamos chamando de bençãos capacetes... Algo assim... Mas, muito bacana mesmo, muito organizado... Muita moto grande, muita moto pequena, né... Mas... Que massa, cara... Que massa... E é isso aí, pessoal... Fiquei com essas imagens bacanas... Tentei gravar... Tá piscando esse negócio... Tá piscando, tá gravando... Tentei gravar a galera saindo lá... Espero que a imagem tenha ficado boa... Eu também tava tentando gravar com o... Com o telefone... Pra botar no history... Não sei se ficou bom... Porque o meu telefone é péssimo de imagem... Mas... Tá massa aqui... Muito massa mesmo... O... Final desse evento aqui... É lá em cima... Lá no Horto do Cristo... Tem uma imagem do Cristo lá em cima... Ou seja... Como eu já falei... Poucos minutos atrás... Tem bastante rios meus... Lá naquele mirante... Inúmeras fotos... Inúmeros rios... E... Bem massa... Fugir um pouquinho aqui... Para o estacionamento... Só para vocês verem a extensão... Do comboio... A extensão do comboio... Quanto é grande o comboio... Isso é uma coisa... Já me perdi até do Valmir... O Valmir ficou para trás... Porque ele tava gravando no telefone... Tava gravando no telefone os vídeos... E se embora né... Só para rodar trying... There was once a day... That I would pray for you... I'd go and mis- mayave... Just so you'd notice too... Sneaking looks up and down from across the room... Damn... What a hell of a view.. I feel good... You look great... I like you... I can't wait... First time... First day... You're so fine... I'm so late... You sip one... I drink straight... Don't waste time to my place I feel my heart erase So catch me if I fall I'm falling fast Stepping here praying that this night's gonna last You got it all on tap I'm loving your vibe, always have your back We like all the same tracks Listen all night in the shades all black Said I'm falling fast Don't remember life, but for you that's facts I feel good, you look great I like you, I can't wait Our first time, our first date You're so fine, I'm so late You sip wine, I drink straight Don't waste time to my place I feel my heart erase So catch me if I fall You sip wine, 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 you sip wine Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. 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 Tchau.